Como é que tá a sua casa? Tudo no seu devido lugar? Não? Tem que tá tudo no devido lugar, né Sandra? Tem que tá. Com a casa e a prateleira é tão fácil deixar tudo no devido lugar, tão barato, não é? É prático, barato, fácil, você tem que vir aqui. Ó, aqui você pode comprar tudo, até as buchinhas e os parafusos de deixar a casa bonita. Aproveita o final de semana e já deixa tudo em ordem. Esse é um kit pra TV e vídeo. São duas prateleiras. Isso, uma medindo 50 por 70, outra 35 por 70, apenas três de 33 reais. Pode ser marfim? Marfim, mogno ou cerejeira. Linda essa madeira, né? E tem as outras também, você vê o que você gosta e leva pra tua casa. Gente, kit completo pra você montar quarto, olha, prateleiras pra você aproveitar o nicho aí que você tem na sua casa, mesa dobrável, estante biblioteca, pequenininha, grande do jeito que você quiser. Tudo com a qualidade de casa prateleira, a estrutura vai até o fundo da prateleira, então você pode colocar até um material pesado. Escrivaninha e hack pra você escolher à vontade, modelo e cor e sempre com preço bom. Esse daqui, por exemplo, custa quanto? Essa é a Escrivaninha tinta saindo apenas 3 de 89 reais em mogno ou no padrão McFim. E Cláudia, lembrando que essa é a semana da Escrivaninha aqui na casa da prateleira. Tudo com preço super legal. Você que tá procurando Escrivaninha, vem porque tem vários modelos diferentes com preço de arrebentar. Agora, olha, a gente vai entrar num quarto que tá tão legal. Se prepara, chama seu filho e vê se ele vai gostar. Com vocês, um quarto que tem cara de muleque. Olha que lindo! Não é demais legal, gente? Quanto custa esse quarto, Sandra? Quarto completo, apenas 3 de 299. Como você pode ver, tem a cama, tem gaveta. Ai, eu amei, gente! Dá até pra brincar de casinha aqui dentro. Olha que legal! Vem aqui, Flash! Mostra que lindo! Que 10! Ó, faz o seguinte, vem conhecer de perto. De segunda a sábado, das 8 às 7. Todas abrem todos os domingos. Domingos de Páscoa, de Feriado, de Carnaval, de Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Amorados. Isso também. Das 10 às 5, tá? Avenida Cidade, Jardim 831, Pacaembu 1331, Rebouças 2223. São 8 lojas, tem lojas até em Campinas. Com certeza tem uma pertinho da sua casa. Telefone? 853-9699. Casa da Prateleira, vem!